Olá pessoal, sou o Mário Lima do canal Intermate, tá? Vamos com mais um probleminha aí, ó, estilo colégio naval, tá? Então, vamos lá, determine o menor inteiro positivo N, tal que N seja maior ou igual a 1000 e menor ou igual a 1100. E 1111 elevado a N, mais 1222 elevado a N, mais 1333 elevado a N, mais 1444 elevado a N, é divisível por 10. Bom, quando a gente divide um número por 10, né, o resto é sempre o algarismo das unidades. Você pode dizer que 1111 vai ser côngru, ex-côngru, né, com 1 módulo, módulo 10. E se isso acontece, então, o que eu posso elevar isso é a potência N. Isso aí elevado a N, é côngru com 1 elevado a N, módulo 10. Tá? Isso aqui vai dar o mesmo, né? A mesma coisa a gente pode pensar aqui, ó, 1222. É como com 2 módulo 10. Porque quando eu divido o número por 10, eu encontro os algarismos, eu encontro o algarismo, melhor dizendo, das unidades. Então, elevando isso aqui, a enésima potência, você vai ter 1.222 elevado a N, é congruente com 2 elevado a N, módulo 10. Trabalhar com essa parcela agora aqui, ó. 1.333 é côngru com 3, módulo 10. Então, isso quer dizer que 1.333 elevado a N, é congruente com 3 elevado a N, módulo 10. Tranquilo até agora, né, gente? Agora tá tranquilo. Bom, mesma coisa pra 1.444. Ele é côngru com 4, módulo 10. Então, 1.444 elevado a N, é côngru com 4 elevado a N, módulo 10. Se eu somar essas concluências, vou ter 1.111 elevado a N, mais 1.222 elevado a N, mais 1.333 elevado a N, mais 1.444 elevado a N, isso vai ser côngru com 1 elevado a N, mais 2 elevado a N, mais 3 elevado a N, mais 4 elevado a N, módulo 10. Bom, é razoável que a gente pense, né, no menor N, como sendo N elevado a quem? A 1.000, né? Certo? É bastante razoável que a gente pense nele como sendo o menor. Então, isso daria 1.111 elevado a 10, mais 1.222 elevado a 10, não, elevado a 1.000, né? Elevado a 1.000, né? Mais 1.333 elevado a 1.000, mais 1.444 elevado a 1.000. Isso é côngru com 1 elevado a qualquer exponente é 1.000, certo? Bom, então eu teria aqui 2 elevado a 1.000, mais 2 elevado a 1.000, tá? Só que 1.000 é 2 à quarta, né? 2 à quarta. 2 à quarta. Bom, vou deixar aqui por enquanto, 2 elevado a 1.000, vou mexer por enquanto não, mais 3 elevado a 1.000, mais 4 elevado a 1.000, módulo 10. Então, vamos descobrir, né? O problema é descobrir quanto vai dar essas potências, né? Certo? Quanto vai dar essas potências. Bom, vamos fazer o seguinte. Aqui, aqui você vai ter 1. Esse cara é a mesma coisa que 2 elevado a quarta. Elevado a 250, né? Mais 3 elevado a quarta. Elevado a 250. Mais 4 elevado a 4 elevado a 250. Módulo 10. Cuidado com a passagem agora, né, gente? Cuidado com a passagem agora. Olha, isso aqui vai dar 1. A. Esse camarada vai dar 2 elevado a 4 é 16. Módulo 10 vai dar resto 6. 6 elevado a 250 vai dar algarinho das unidades de 100 por 6. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. 216. Vai dar sempre resto 6. Algarinho das unidades de 100 por 6. Aqui, ó. 3 a 4 é 81. Por 10, dá 1. Elevado a qualquer exponente, eu vou dar 1. E aqui o 4 a 4 vai vir na mesma situação do 3, do 2 a 4, né? Porque isso vai dar 256 a 6. Então, vai ficar resto 6. Último algarinho das unidades. Módulo 6. E aí, a gente vai ter, na verdade, não vai ser divisível, né? Porque vai ser 7, 8, 14. Esse é como com 4, módulo, módulo 6. Mas veja bem, se a gente pensar no próximo, no próximo n, n igual a 1.001, certo? Esse número vai ficar 1.111 elevado a 1.001, mais 1.222 elevado a 1.001, mais 1.333 elevado a 1.001, mais 1.444 elevado a 1.001. Bom, vamos ver o que isso vai ser como com quem, né? Aqui continua dando 1, não vai ter problema. Mas, aqui, é 2 elevado a 1.001, deu 6. Hã? Deu 6. Mas vai ter mais 1.122. Dá resto 2, né? Então, ao invés de 6, vai dar 12. 12, o algarinho das unidades vai ser 2. Percebeu? Por quê? Porque 2 elevado a 1.000. Como é 2 elevado a 1.001, vai ter um 2 multiplicando aqui, ó. 2 vezes 6, 12. Resto 2. O algarinho das unidades, 2. Aqui não tem problema, porque a gente vai multiplicar por quem? Hã? O resto vai ser 1 aqui, no 3 elevado a 1.001, tá? Vai vir... Vai aparecer mais um 3. Então, isso vai ser multiplicado por 3. 3 vezes 1, 3. Mais... E nessa situação aqui, nós vamos ter um 4. Hã? Porque é 4 elevado a 1.001, mas é 4 elevado a 1.001. Então, 4 vezes 6, 24. O último algarinho, o algarinho das unidades é 4. Isso vai ser cônculo com quem? 3, 6, 4, 10. Então, dá 10. 10 é cônculo com 10. Módulo 10. Ou seja, esse cara aqui... Hã? Esse, 1.111 elevado a 1.001. Mais 1.222 elevado a 1.001, mais 1.333 elevado a 1.001, mais 1.444 elevado a 1.001, tá? Ele é divisível por 10. Então, isso é cônculo com 0, módulo 10. Logo, ele é divisível por 10. Portanto, o menor n aí, o menor n é o 1.001, tá legal? Pessoal, espero ter ficado claro, que vocês tenham entendido. Um abraço, até a próxima.